Uma, eu fudei de alguém, mini mandama, nagaba inan yajou Bulotsu em dagegen, toka samandama, nagaba inan yajou E naje do kurei, nagaba inan yajou E naje do kurei, nagaba inan yajou Pdppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp Amém. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe E aí O que é isso?